Porque eu não sou daqueles que devem aceitar isto como a fatalidade de abril. Nós todos sabemos que em abril chove muito, mas nós não podemos pensar que todos os anos nesta altura temos que aceitar uma quantidade de mortes. Então é preciso encontrar as razões, as causas destas mortes e resolvê-las. Ontem que foi dia 21 de abril, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, saiu da sua casa, saiu do seu conforto. Ele e a sua equipa foram visitar e consolar as famílias que perderam os seus antequeridos nesta chuva de abril. E esta atitude do ACJ ficou na memória do povo angolano. O número de vítimas mortais desta chuva era de 14 pessoas. Agora subiu para 24 vítimas mortais e 8 mil famílias ficaram sem casa. Depois deste grande gesto do ACJ, o MPLA não quis ficar de fora. Também fez o mesmo. E eu vou mostrar para vocês que o João Lourenço é um grande abajulador. Não tem nenhum tipo de amor ao povo angolano. João Lourenço não ama o povo angolano e eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boi Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Na terça-feira, que foi dia 20 de abril, o país já tinha todas as informações sobre as pessoas que morreram por causa desta chuva de abril. Mas em nenhum momento o João Lourenço lamentou a morte dos angolanos nesta chuva. Mas o presidente de Portugal, o Marcelo de Sousa, e o primeiro-ministro de Portugal, o Antônio Costa, mandaram mensagem a famílias inlutadas que perderam a vida em consequência desta chuva. Mas o João Lourenço, na cimeira que foi realizada em Luanda, que passou na TPA, o João Lourenço teve tempo e coragem para prestar homenagem ao presidente do Tchad, que morreu em combate e solicitou um minuto de silêncio em memória do presidente do Tchad. A grande questão é, por que o presidente João Lourenço não solicitou também um minuto de silêncio às vítimas que morreram em consequência da chuva em Luanda? Por que ele não fez isso? Por favor, deixe a tua opinião nos comentários. No momento que o presidente estava a prestar homenagem ao presidente do Tchad, só haviam confirmado 15 mortos. Então, 15 angolanos morreram. E o presidente não teve tempo nem sequer para prestar também um minuto de silêncio às vidas angolanas. O João Lourenço não fez isso naquele momento porque o João Lourenço não se importa com o povo angolano. O João Lourenço não tem amor pelo povo angolano. A intenção do João Lourenço é só ser bem visto em outros países. Só às 19 horas é que os serviços de apoio ao presidente João Lourenço é que tiveram a oportunidade e tempo, não sei se é tempo ou oportunidade, para mandar condolências a famílias que perderam a vida por causa da chuva. Nem no Twitter, nem em nada, nem na televisão, o João Lourenço não deu a sua cara para dar as suas condolências às vítimas angolanas. Isso é uma vergonha para o João Lourenço e a sua equipe e para os membros também do MPLA. Isso é uma vergonha. Porque o João Lourenço mostrou que não se importa com o povo angolano nem para nada. A sua equipe teve que lhe falar, João Lourenço, você não fez a carta? Então, como então, João Lourenço? Vamos escrever só uma mão. Vamos mandar para a pauziga. E ele também falou, já, já, tá bom. Ok, ok. Isso que aconteceu. Por vontade própria, o João Lourenço nem sequer essa nota de condolência existiria. Só para vocês verem que o João Lourenço é um grande abajur, é um lambibota, no seu Twitter ele teve tempo para agradecer o presidente de Portugal e o primeiro-ministro que se solidarizaram com o povo angolano. Ele teve tempo para escrever o Twitter ou a sua equipe teve tempo para escrever um Twitter e agradecer ao Portugal e ele não teve tempo para também escrever no seu Twitter ao povo angolano. Não. João Lourenço é bajur e um lambibota de primeira. Mas o presidente da UNITA fez diferente, mostrou ao mundo e ao João Lourenço que ele realmente se importa com o povo angolano. A CJ saiu do seu conforto, ele e a sua equipa foram até o Kazenga para dar condolências pessoalmente a famílias que perderam os seus antiquiridos em consequência desta chuva. Nosso conforto, a avó que fez o crescimento desta criança tem que ter muita força, é muito difícil. Não sei se isto ocorreu aqui, mesmo aqui, nesta zona ou noutro local. Às vezes é bom termos conhecimento do que se passou, porque somos responsáveis e podemos às vezes ajudar também as autoridades a cumprir melhor o seu trabalho, o seu papel. Nós sabemos que estas chuvas não deviam causar estas consequências. Isto é sinal de que a cidade cresceu de forma desordenada. Onde as águas correm, não há fugas d'água, não há esgotos. Onde se construiu nas linhas d'água, onde o lixo agora está complicado, porque está a entupir o sentido das águas. Mas as autoridades têm que fazer muito trabalho e nós devemos ajudar, dentro daquilo que for possível, a responsabilizar. Porque não podemos pensar que todas as vezes que isto acontece é porque é azar ou porque é uma fatalidade. Não é verdade. Isto não é um azar ou uma fatalidade. Isto também é fruto de alguma irresponsabilidade. Mas o nosso objetivo à família é de trazer concordo. As autoridades é de procurar soluções para que depois, nas próximas chuvas, não vamos outra vez dizer que queremos mais danos. Vamos resolver os nossos problemas todos juntos. Então, trazíamos também uma pequena ajuda neste momento de desafio. E deixaram muita força. Mas muita força mesmo. Muita paz. Muita paz. Mãe. Mãe. Muita força. Muita paz. Nós pensamos fazer uma passagem aqui, junto da família, num momento difícil como este. E as pessoas podem perguntar por que nós temos responsabilidades. E perante o drama... O ACJ não foi só em casa de uma família, não. E além de falar, além de falar, além de dar o carinho e amor a essas famílias, ele deu alguma coisa para ajudar nessa família. Um envelope para fazer... Muitos estão dizendo, ah não, ele só foi lá porque isso faz parte da sua campanha política. Ele não se importa nada. Minha família, se faz parte ou não faz parte da sua campanha política, ele mostrou que tem boas intenções com o povo angolano. Só dele estar lá, sentar com essas famílias, conversar, consolar essa família, já é um sinal positivo. Já é um sinal que eu estou aqui, estou com vocês. Eu tenho aqui um detalhe muito importante que quero partilhar com vocês. Observem bem este vídeo. Este microfone é microfone da TPA. Isso quer dizer que a TPA também estava lá e fez a reportagem do ACJ. Mas, na edição do telejornal do dia 21 de abril, que foi ontem, que esse vídeo foi gravado, eu não vi no telejornal esta reportagem do ACJ. Não vi. Isso quer dizer que a TPA estava lá, filmou, levou as imagens, mas não publicaram. Não se faz jornalismo desse tipo. A TPA continua a fazer um jornalismo péssimo. A TPA está a esquecer que eles são pagos com o dinheiro do povo. A TPA não é uma televisão privada. A TPA é uma televisão pública. E não tinha que se comportar dessa maneira. Vocês fizeram reportagem no outro, lhe filmaram, lhe meteram o micro, mas não passou no telejornal. Não sei se vai passar hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, mas o que a TPA está a fazer não faz sentido e não fica bem para uma televisão que é pública. Como a informação é boa, tem açúcar, a TPA não quis passar. O ACJ fez um bom gesto. Não adianta pessoas lhe criticarem. Ah não, eu quero aparecer, é sobre campanha. O nosso presidente, que tem compromisso com o povo angolano, não saiu da sua casa, do seu conforto com a sua família, para ir no kazenga, no gueto e falar com essas famílias. Nem sequer saiu na sua casa, ligou a câmara da TPA, que é a televisão dele, para falar dessas pessoas. E o ACJ fez isso. Então, ele merece o nosso respeito. Mostrou que tem amor com o povo angolano. Esta atitude que o ACJ teve é uma lição para o MPLA. Ser político não é só sentar numa cadeira e começar a mandar e começar a falar. Não. Ser político é ser mais humano. Ser político é dar o seu calor aos seus eleitores. É dar amor aos seus eleitores. É estar presente quando eles mais precisam. O ACJ está de parabéns. É desse tipo de político que o povo precisa. É desse tipo de homem como o ACJ que a Angola precisa. Que dá cara pelo seu povo. O ACJ sugeriu ao estado angolano para realojar essas famílias que perderam as suas casas por causa da chuva. São 8 mil famílias que perderam casa. Talvez esse número é pouco porque todos os dias o número está a aumentar. Existem centralidades em Luanda que não tem ninguém que está vazio. Que até costumam vandalizar as casas. Então o ACJ sugeriu ao estado para dar essas casas a estas famílias que perderam tudo. E pergunto por que não? Temos tanta centralidade vazia. Por que estas famílias todas que ficaram sem as suas casas não têm a prioridade, o privilégio de poderem receber solidariedade das instituições? Eu acho que isso é uma boa ideia e o estado deve sim fazer isso. Em resposta ao aparecimento do ACJ no Kazenga, o MPLA enviou a Carolina Sequeira, que é a ministra do estado. E a Silvia Lutucuta, que todo mundo sabe, a senhora da saúde. E a governadora de Luanda, incompetente, Joana Lina, que nunca trabalha. E a governadora de Luanda, Joana Lina, a senhora que nunca trabalha. E muita dor em muitas famílias de municípios de Luanda. Nós estamos solidários, o executivo angolano, aqui representado, como vocês disseram, pela ser a ministra da saúde, pela ser a governadora de Luanda, pelo administrador municipal do Kazenga. Estão solidários em nome de todo o executivo com estas famílias e com todas as famílias que perderam os seus entes queridos nestes momentos tão difíceis. E o estado prometeu que vai custear todos os funerais destas famílias. Quantos funerais? São 16. O estado vai assumir? Estão assumindo a nível dos municípios. E o executivo angolano também disse que vai dar casas a estas famílias. Isso é muito bom. E é bom que eles cumpram essa promessa, hein? A iniciativa do ACJ deixou o MPLA em pânico. Agora o MPLA quer fazer tudo para tentar ganhar a confiança do povo. A coisa vai ficar feia se o MPLA não cumprir essa promessa de dar casas novas a estas famílias. Não queremos um governo que só fala para abafar o caso e não cumpre. Que Deus abençoa Angola e abençoa você que está a me assistir agora. Ficamos por aqui família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. Respeito todas as profissões, todas têm utilidade Mas não respeito algumas autoridades Pagas para proteger o povo, com dinheiro do povo Mas em vez disso põe a mão nos nossos bolsos É falta de humanidade, tanta imbecilidade Armas carregadas, abuso da autoridade Enquanto os gangsters de verdade E até a próxima